Olá! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Esse vídeo é, na verdade, meio que uma continuação de um outro vídeo que eu postei algumas semanas atrás, que é o que os brasileiros menos gostam na Nova Zelândia. Então, faz algum tempinho eu abri uma caixinha de perguntas no meu Instagram perguntando para todos os brasileiros que me seguiam e que moravam aqui na Nova Zelândia o que eles menos gostavam no país e o que eles mais gostavam no país. E esse vídeo é para falar para vocês quais foram as respostas que mais me deram sobre as coisas que eles mais gostam. Então, eu vou deixar um gráfico aqui do lado para mostrar para vocês a distribuição das respostas. O que eu fiz foi que eu classifiquei em categorias todas as respostas que me deram, todas as várias respostas. Teve muita resposta repetida, então eu vou colocar em ordem das mais repetidas até as que menos apareceram ali. Eu não mostrei o nome das categorias no gráfico porque eu quero gerar uma curiosidade em vocês para vocês não saírem do meu vídeo e assistirem até o final. Então, eu vou começar ali com a fatia menorzinha, que é educação. Então, para essas pessoas, o fato da educação aqui ser boa e gratuita é um ponto mais positivo. Eu não sei muito sobre educação aqui porque eu não tenho filho, mas eu tenho amigas que tem. Então, eu já pensei, eu acho que eu vou gravar um vídeo chamando uma amiga minha que tem filhos aqui para responder algumas perguntas que vocês tenham e que eu tenha também sobre como funciona a educação aqui no país, porque eu realmente não sei. Em sétimo lugar, ficou o poder de compra. Isso é uma coisa que eu concordo muito. Se vocês querem saber mais sobre o tópico, eu fiz um vídeo inteiro voltado para o poder de compra comparando aqui com o Brasil. E é gritante o como. O poder de compra aqui é muito, muito maior. Ainda mais se você comparar o salário médio aqui na Nova Zelândia quando você está ganhando em dólar, né? Claro que tudo isso tirando o aluguel. Então, moradia, compra de casa é realmente muito, muito caro aqui na Nova Zelândia. Foi um dos pontos negativos que eu falei no outro vídeo. Mas tirando esse fator, o poder de compra daqui é realmente um ponto muito positivo. Mais especificamente, os valores de carro e bicicleta são bem melhores. Claro, se você estiver ganhando em dólar, né? Sem converter. Mas realmente, assim, a diferença de custo de carro é absurdo. Em sétimo lugar, ficou o estilo de vida e a simplicidade do neozelandês. É a vida mais simples, o estilo de vida mais leve dos kiwis. E uma coisa que eu achei muito engraçada é que isso foi levantado por várias pessoas como um ponto positivo. Mas também apareceu por outras pessoas como um ponto negativo, que eu citei no outro vídeo. Que é o fato de ser muito parado o país, meio depressivo, de nada acontecer. Então, se você gosta desse estilo de vida mais simples, mais quietão, se você gosta de natureza, de atividades ao ar livre, você vai amar a Nova Zelândia. Se você gosta mais de uma coisa mais agitada, de uma vida de cidade grande, coisas acontecendo, coisas fechando tarde, a Nova Zelândia talvez não seja um país pra você. É bem diferente, como depende realmente de pessoa pra pessoa se você vai curtir ou não esse estilo de vida. Como ninguém julga ninguém. Tipo você usar chinelo no mercado e foda-se. Isso foi uma coisa que eu citei no meu vídeo de choques culturais, se vocês quiserem assistir depois. E eu acho maravilhoso isso. Ninguém te julga, ninguém vai julgar o que você tá usando. Então, esse estilo de vida, essa simplicidade realmente, assim, que eu concordo muito, é um ponto que eu acho positivo. Em quinto lugar, ficou a falta de burocracia. Teve um vídeo que eu gravei, falando os resultados de uma outra pesquisa que fizeram com expatriados. E esse foi realmente um dos pontos positivos que eles citaram, que foi levantado nessa pesquisa, nos resultados, né. É a facilidade de você fazer as coisas aqui na Nova Zelândia. Como não tem burocracia, como as pessoas têm paciência e muita coisa baseada na confiança. Eu citei isso no vídeo de choque cultural também. Mas você faz as coisas, você não precisa preencher milhões de papéis. É realmente na base da confiança. Compras de carro, você não precisa ficar passando em cartório, você não precisa ficar assinando mil documentos, comprovando nada. Você troca ali, dá o dinheiro, pega o carro, chega em casa, cada um preenche o formulário online e é isso, entendeu? Concordo, né. É um puta ponto positivo. Quarto lugar, qualidade de vida. Esse realmente é um dos itens que eu mais gosto e que fazem eu amar tanto esse país. É a qualidade de vida que a gente tem aqui. As oportunidades, balanço de qualidade de vida, trabalho e remuneração. Sinto que temos mais possibilidades aqui. Work-life balance, como os que botam a vida pessoal à frente do trabalho. Vivendo mais leve, cultura que valoriza e prioriza a família, inclusive nas empresas. Isso é uma coisa que você realmente sente. Faz um pouco de parte da simplicidade que tem aqui, sabe? Como você se sente mais leve morando aqui. É uma coisa que eu sinto muito, eu concordo muito com todo mundo que citou isso como um ponto positivo. Em terceiro lugar, coloquei um nome muito grande pra esse tópico, mas foi o povo, comunidade, o respeito e a diversidade que tem aqui. É o fato de que tem muita gente disposta a te ajudar. Uma pessoa falou, mesmo tendo dificuldade no idioma, as pessoas conversam comigo normal e me ajudam a me comunicar. Os novos holandeses estão muito acostumados com culturas diferentes. Com imigração, com imigrantes e com turistas antes da pandemia. O senso de comunidade, a gentileza e o respeito das pessoas em geral. A diversidade de cultura, a quantidade de pessoas de vários lugares do mundo em um lugar tão pequeno. E o fato de você poder aprender sobre culturas diferentes, concordo pra caramba, foi uma parada que me surpreendeu quando eu cheguei aqui. Eu não sabia que a Nova Zelândia tinha um número tão grande de imigrantes e uma imigração tão recente assim, sabe? Você acaba conhecendo muito mais pessoas do ao redor do mundo todo do que kiwis de fato. Começa a entrar muito em contato com essas culturas que você não tinha tanto contato assim no Brasil. Até porque a imigração no Brasil é muito antiga. Então a gente tem muito imigrante que foi pra lá, mas agora todo mundo já é brasileiro. Não é comum você ter tanto contato assim com gente que acabou de chegar no país imigrando, sabe? Aqui na Nova Zelândia, basicamente, o país é formado de imigrantes. Pelo menos nos centros grandes, né? Na Ilha Sul, em cidades mais... No interior, já fica um pouco mais difícil de achar. E teve uma outra pessoa que falou Como os nativos não foram sufocados pelos brancos, tá? Entre aspas aqui. Mas fazem parte da sociedade. Eu só queria citar que isso é entre grandes aspas, assim. Realmente, a cultura Maori é uma das culturas nativas mais integradas no mundo. A Nova Zelândia foi um dos últimos países a serem colonizados. Então, teve sim muito massacre, muita morte, muito conflito durante essa colonização. Muitos Maoris morreram, eles acabaram perdendo muita terra. Então se você olha, eu vou colocar um mapa aqui. Que é as terras que estavam a domínio Maori antes dos britânicos chegarem. E aqui é o mesmo mapa da Nova Zelândia, do que sobrou de terras que estão nas mãos dos Maori. Mas é incrível que ainda tem isso aqui. Assim, eu quis colocar entre aspas, porque não é realmente uma maravilha. Não é como se os britânicos tivessem chegado, tomado chá com os Maori e tava tudo bem. Não, teve muito conflito. O próprio tratado de Waitangi, que foi o que colocou fim à guerra e transformou a Nova Zelândia no que ela é hoje. É recheado de polêmica, porque a tradução que eles fizeram pra ter não foi muito boa. Então os Maori acabaram assinando um tratado em que eles abriam mão de muito mais terra do que eles achavam que eles estavam abrindo, sabe? Enfim, mas realmente assim, o que eles estão fazendo atualmente, o que o governo faz atualmente pra conseguir inserir os Maori de volta na comunidade, assim. Pra fazer a cultura Maori ser parte da Nova Zelândia é muito importante e você quase não vê isso em outros países. Então o Tereu, ele é uma língua oficial da Nova Zelândia. Todas as placas e coisas de informação aqui vão estar escritas em inglês e em Tereu também. Comunicado oficial do governo, eles começam em Tereu. Tem livros traduzidos pra Tereu, um canal de televisão só em Tereu. Então realmente assim, é muito bonito de ver como a cultura tá inserida na comunidade aqui ainda, apesar de todos os apesares que eu falei. Em segundo lugar ficou a segurança e a liberdade no país. Uma pessoa respondeu aqui uma coisa que é muito legal e que eu concordo muito, que é... Até você viver essa segurança, você não consegue compreender o quão importante e boa que ela é. Então é o fato de você ter liberdade, de você poder andar sem medo na rua, de noite, pra qualquer lugar que você vá. É uma coisa assim que depois que você vive, é muito difícil você querer voltar pra trás. Então às vezes as pessoas me perguntam, você gostaria de voltar pro Brasil em algum momento? Não! Eu não consigo me imaginar ter medo de parar meu carro na rua, de andar sozinha, de andar com o celular na mão, de andar com o notebook na mochila, de andar com uma mochila, de andar com uma bolsa. Eu não consigo mais me imaginar tendo medo de fazer essas coisas, sabe? Viver com esse medo. Porque a gente cresceu no Brasil, então você já cresce sabendo que você não pode fazer essas coisas. Mas quando você vive o outro lado, num país tão seguro como é a Nova Zelândia, você não consegue voltar pra trás. É muito difícil você voltar pra trás, sabe? Em primeiro lugar ficou, é claro, a natureza e o meio ambiente. A Nova Zelândia é conhecida mundialmente pelas belezas naturais, pelas paisagens, pela natureza. Principalmente na Ilha Sul, mas na Ilha Norte também tem lugares maravilhosos. Então teve muita gente mesmo, quase 32% de pessoas que responderam, falaram que o que elas mais gostam aqui no país é a natureza e o meio ambiente. Então as belezas naturais, a quantidade de verde que tem aqui, a diversidade de lugares maravilhosos, atividades ao ar livre, variedade de lugares pra passear e coisas pra fazer. O cuidado e o respeito que o povo aqui tem com a natureza, a preservação ambiental, os pátios e as gramas impecáveis. Isso é uma coisa realmente que eu acho muito bonito aqui, o departamento de conservação é muito grande, ele faz um trabalho muito bonito aqui na Nova Zelândia. E você sente o cuidado que eles têm pra preservar o que sobrou de natureza aqui. Muitos lugares pra andar de bike, eu odeio andar de bike. Quem me segue no Instagram sabe a boceia que eu tive na Timber Trail, 80km de bike, que eu não consegui completar, então eu odeio. Mas realmente tem muito lugar pra andar de bike aqui, é um paraíso. Os parquinhos perfeitos pra criança, não é bem meio ambiente, mas faz parte dessa coisa pra fazer ao ar livre. Os parquinhos aqui são muito legais, foi uma coisa que eu vi quando eu fui pra Austrália também, é muito parecido. O como eles investem em fazer parquinhos diferentes com brinquedos diferentes, assim, meio assassinos. Eu preciso filmar um parquinho pra vocês, mas tem vários brinquedos lá que eu não sei como é que os pais deixam as crianças brincar naquelas coisas sozinhas, porque eu consigo me matar naquele parquinho. Mas enfim, são muito legais os parquinhos. Poder viajar de camper van pra todo lugar, essa cultura de camper van, de mochilar, de colocar as coisas num carro, de poder parar no ar livre pra acampar num lugar de graça, sério. E as praias daqui que são maravilhosas, então não é só montanha nevada e ovelhinhas que tem aqui. Tem praias incríveis aqui, assim, coisa que você nunca viu na vida, com água cristalina. E natureza, assim, tocada. Você olha em volta, assim, parece que você tá, você é a primeira pessoa a pisar ali. Não tem nem o que falar. Concordo com tudo que tá aqui nessa lista. Eu não acrescentaria mais nada, vocês são maravilhosos. Mas é muito legal ver que não é só minha opinião, isso é a opinião de todos os outros brasileiros do meu Instagram. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vai assistir o outro dos pontos negativos se você ainda não assistiu. Mas muito obrigada pra todo mundo que respondeu essas perguntas no meu Instagram e que sempre responde todas as enquetes que eu deixo lá. Vocês me ajudam pra caramba e vocês são a razão desse canal aqui existir. Então muito obrigada de coração mesmo. Deixa um like nesse vídeo se vocês gostaram, ajuda muito no canal e mais ainda na minha autoestima. Se inscreve se vocês já não forem inscritos pra ver mais vídeos sobre a Nova Zelândia e outros lugares no mundo. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Muito obrigada por ter assistido. Tchau!